Notícias da Europa, uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct Alentejo Central e Litoral com Amélio Nunes. Saudações aos ouvintes da Rádio Cines, sejam bem-vindos a mais um Notícias da Europa. Desta feita vamos falar sobre o lançamento do Parque de Polinizadores Virtual por parte da Comissão Europeia. O Polinator Park, ou Parque dos Polinizadores, é uma ferramenta digital interativa destinada a aumentar a sensibilização para o alarmante declínio dos polinizadores e mobilizar ações a nível mundial para solucionar este problema. Concebido como parte da iniciativa da OE Relativa aos Polinizadores, o Polinator Park deverá aumentar a consciencialização, envolver a sociedade em geral e promover a colaboração no que respeita aos polinizadores selvagens. Contribui para os esforços em curso no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, nomeadamente no que respeita à estratégia do prado ao prato e à estratégia de biodiversidade da OE. Em especial, os membros da Coligação Mundial Unidos pela Biodiversidade, promovida pela OE, são convidados a utilizar o Polinator Park como parte das suas próprias campanhas em torno da perda de biodiversidade na perspectiva da 15ª reunião da Conferência das Partes na Convenção sobre a Diversidade Biológica que terá lugar ainda este ano. Concebido em colaboração com o Arquibioteto de renome Vincent de Calebo, o Polinator Park oferece uma visão de futuro menos positivo, que é de facto o que nos poderá aguardar caso não alteremos radicalmente a relação que temos com a natureza. Ao entrar no site, deparamos-nos com a mensagem Bem-vindos ao Polinator Park, entrem nesta viagem ao mundo desconhecido e descubram como seria o nosso mundo sem insetos polinizadores. Disponível ao público como versão web e em realidade virtual, convido os visitantes a aprender sobre os polinizadores, a fazer experiências sobre polinização, a comprar bens alimentares num mundo sem polinizadores e a descobrir como podem ajudar a evitar este possível futuro. Esta nova iniciativa procura tirar partido do poder da plataforma mediática que mais está a crescer no mundo, os 2 mil milhões de jogadores de jogos de vídeo a nível mundial, visando assim em especial as gerações mais jovens. A Comissão está atualmente a rever a iniciativa da OEA relativa aos polinizadores, com vista a reforçar as ações destinadas a inverter o declínio destes insetos preciosos e está prevista uma consulta pública durante o segundo semestre deste ano. O Plano de Ação para a Poluição Zero, previsto para os próximos meses, contribuirá igualmente de forma significativa para travar e inverter a perda de polinizadores. O Comissário para o Meio Ambiente, Oceanos e Pesca, Virgínio Jus, Sinquevichus, efetuou a seguinte declaração. O declínio alarmante de insetos que polinizam as plantações e plantas selvagens coloca em risco a segurança alimentar e ameaça a nossa sobrevivência. A União Europeia já está a trabalhar de arduamente para inverter a perda de polinizadores através do Pacto Ecológico Europeu, mas é necessário um grande esforço por parte de toda a sociedade, o que implica a contribuição de cientistas e especialistas, empresas e cidadãos. O Polinator Park tem como objetivo mostrar os perigos do business as usual, convidando-nos a todos a evitar esforços para proteger os polinizadores e garantir um futuro melhor, não só para nós, mas especialmente para as gerações futuras. Convidamos-nos a fazer esta interessante visita virtual ao Polinator Park através do site da Comissão Europeia, na área do Ambiente, encontre o respectivo link. Para aceder diretamente, coloquem no browser as coordenadas ec.europa.eu barra environment barra pollinatorpark.en Obrigada a todos por nos acompanharem mais um programa, é sempre um gosto e até à próxima. Notícias da Europa Uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação Europe Direct Alentejo Central e Litoral com Emelio Nunes Uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação Europeia